Aoba! Vocês estão prontos? Estão prontos? Porque essa live foi planejada. Estão prontos para o que eu planejei pra vocês hoje? Tá, eu não sei se vai dar bom. Vamos lá. Essa aqui é a pastora Vitória Souza, que também é conhecida como pastora Mirim, porque ela é muito jovem. Acho que ela tem tipo uns 19 anos, alguma coisa assim, agora. Mas eu acho que quando ela ficou famosa, ela era mais nova ainda, se pá. Então, parece que ela é bem nova. Dá pra ver no rosto dela que ela é novinha. Só que por que que eu quis ver ela? Tipo assim, eu vi um vídeo dela que eu ri pra caralho. Nossa, eu rachei e dá risada. Em que ela fazia uma analogia muito engraçada, assim. Que ela fazia uma analogia do celular, do brilho do celular. E aí, ela faz uma analogia muito foda. Muito foda mesmo. Aí eu queria que vocês vissem os vídeos dela comigo. Eu não sei se vai ser muito bom, porque o que eu vi era muito engraçado. Não sei se todos são engraçados. Ok? Vamos lá, vamos ver se é bom. Vou ficar de olho. Sem a de homenem aqui, chat. Se eu quiser beber água com esse copo, eu consigo? Mas ele não tá feio? Mas eu consigo. Por quê? Porque quando eu sou machucado, me restam cicatrizes, restam marcas. Quando eu sou quebrado, nunca vai voltar ao normal. Tá vendo aqui, ó? Foi pisado, foi machucado. Só que mesmo assim, se eu quiser beber água com ele, eu bebo. Jesus, ele vai te curar. Mas ele ainda vai deixar suas cicatrizes. Sabe por quê? Pra toda vez que você olhar, você lembrar que a dor não te matou. É pra você lembrar que te fortaleceu. É pra você lembrar que mesmo com as marcas, você ainda tá de pé. Mesmo sendo ferido, você ainda tá lá. Você ainda tá continuando. Me diz aí, um guerreiro, um vencedor, que não tem marcas, que não tem cicatrizes. Talvez o seu maior troféu é a cicatriz que você carrega. As suas cicatrizes são as marcas de que você é forte. Eu sou forte. É por isso que eu carrego cicatrizes. Muito bom, muito bom. Se você tem cicatrizes, você é foda. Você é fortão. Cara, ela é muito boa com as analogias. Essa mina aqui realmente é, tipo, insuperável em questão de analogia. Agora, tipo assim, esses copinhos de plástico, aí se você amassar, ele quebra. Aí se quebrar, não dá pra beber água, não. A moça aqui de trás, você vai conseguir enxergar perfeitamente? Não, porque tem alguém na... É a mesma coisa. Por que as pessoas te julgam? Porque você tá na frente. Aí elas falam mal de você pelas... Ai, professora. Só fala mal de você pelas costas, quem sabe que você tá na frente. Ó, ó. Quem senta atrás de você na fila, te odeia. Fala mal de você pelas costas, viu? Fica aí a lição de vida. Senta no fundo da sala, próxima vez, desgraçado. Quem mandou sentar na frente dos outros? Tem muitos perseguidores que te acompanham. Ele quer saber onde você tá, ele quer saber... Tem perseguidores que te acompanham. Sério, Monte? Credo, que horror, não. Fulano comprou um carro e postou com o carro novo. Tá querendo ostentar, olha lá. Não é ostentação, é promessa concretizada. Agora pronto. Se tiver na prova, tem que postar a prova? Não, irmão. Então posta mesmo. Recalque, é recalque. O carro foi ele quem me deu. A roupa foi ele quem me deu. Aí tipo, o outro que não ganhou o carro, reclama com Deus, né? Mas o seu maior hater vai ser aquele que tá ali do teu lado, batendo nas teias costas e falando que é teu irmão. Sabe quem era o maior hater de Davi? Pergunta quem? Os irmãos. Sabe quem era o maior hater de José? Os irmãos. Você sabe quem vai ser o teu maior hater? Teus irmãos. Os teus irmãos. Mas sabe o que eu quero dizer pra você? Ela tá criando um score de família. Matar. Vão querer te parar. Só que quando eles queriam matar José, eles não entenderam que quem levantou José não foi um homem. Os irmãos querem matar, mas como que mata quem Deus levanta e capacita? Você sabe por que queriam matar José? Pergunta por quê. Porque José não era padrão. José não era igual. E pergunta por quê? O que aconteceu com José? Ele se destacou dentre os irmãos deles. Mas aí Deus olha e fala assim, José, os teus irmãos podem até se incomodar, mas quem te chamou não foram os teus irmãos. Só queriam matar José porque ele não era igual. Ele era diferente. E quem é diferente? Nossa, é tudo sobre haters e tipo... Tem dois iPhones na minha... Recalque, né? Minha mão, você tá vendo aqui? Se você pudesse escolher um desses dois, qual que você escolheria? 11. Qual que você escolheria? 11. Você escolheu esse? 11. É mais bonito, é mais atual, é mais presença. Mas esse aqui não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pergunta por quê? Porque eu sei... Mas aí, é um iPhone de botão? Porque se for um iPhone de botão, aí teu status cai bastante? Mesmo sendo um iPhone, se for de botão, acabou pra você. O segredo do teu sucesso tá no teu ponto de vista. Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Pro iPhone 11 nascer. Pro iPhone 11 nascer, precisou ter o XR. Drop the mic. E aí todo mundo... Ai, caralho! Ai, porra! Ah não, eu queria muito achar o do brilho pra mostrar pra vocês. Do celular que brilha na cara da menina. Ah, achei, achei. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que maravilhoso isso aqui, chat. Você acha que tá perto de alcançar a iluminação budista? Não, é porque iluminação incomoda o próximo, né? A cara, vai te incomodar? Vai. Por quê? Porque a luz tá muito? Muito forte. Muito forte. Tá muito? Forte. Vai te incomodar? Sim. Só incomoda quem tá brilhando. Só incomoda quando a luz é forte. Exatamente. Se eu ligar ele com essa iluminação, vai te incomodar? Não. Por que não vai? Tá fraco. O brilho tá fraco? O brilho tá fraco. O brilho tá fraco. Então te incomoda? Não. Se alguém tá se incomodando com a sua vida, é porque tua luz tá forte. É porque teu brilho tá forte. Sabe por quê? Porque brilho fraco não incomoda ninguém. Agora brilho forte, meu irmão, você perde até o rumo. As pessoas só se incomodam quando tá brilhando. Brilhou. Incomodou. Não sabe o que Deus tá dizendo pra você? Só se incomoda com a luz aonde tá escuro. Só se incomoda com a luz as trevas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Onde a luz entra, as trevas é obrigada a sair. Pegou a visão? Exatamente. Pegou a visão? Aonde a luz entra, você é tranquilo que a treva tem que ir embora. Eu sinto muito se você se incomodar. Mas eu carrego luz. E aonde a luz chega, as trevas é obrigado a sair. Ela, tipo, empodera o cristão, né? Isso é muito foda. Eu acho isso incrível. A era das crianças da palestra. Não, agora as crianças dão palestra, ensinam investimento, vira pastor. Sabe? Tipo assim, tá realmente incrível. As crianças dessa nova geração ainda não tá dando pra cupid mais. Entendeu? Me converti. É porque, tipo assim, vocês não brilham o suficiente, chat. Aí que tá o problema de vocês. Falta brilho. A blow, a blow, a blow, a blow. Vocês estavam com guarda-chuva ou vocês tomaram essa mitada na cara? Vocês têm que estar preparados. Tudo, você percebeu? A gente viu seis, sete vídeos dela e todos são sobre, tipo assim, recalque. Tchau.